Não sei o que escolher. Não pode ser que eu tenha que ir para lá Da para pousar ali na nave Os gajos tem ali uma nave em frente É ali onde estás mano onde esperas Vá para ti a ver como se fosse a ilha Eu acho que eles não foram uns por aí, mas vai mesmo, aí vai. Eu não podia dar para dar uma perda. Ou seja, por Deus, não é cagada, por favor. Eu não entro aqui, não entro aqui, não entro aqui. Eu que ia morrer Há quem está a fazer larvas? Não Não tem baixo do cibinho? Não está aí o Miguel? Eu te fico aí Parece que não me estou a ferir Ahhhhh Fialzão estresse Vamos lá, não sei o que está Vem aí, nas calma, a jogar Vem lá Não é que eu quero não Vem lá Vem lá Vem lá baixo 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 Não, já está vindo isso Tem que ir mais, vai muito alto Não, não é que eu estou a 50 anos Não é que eu estou a 50 anos Vem lá baixo Vem lá baixo Vem lá baixo Vem lá Vem lá baixo Vem lá baixo Eu tenho que tirar o fone Meio lá baixo Já está baixo Então fala baixo Fala baixo Fala sempre É, diga-me cá, vai ter um ataque, um ataque esquizo ao Fezzer, não sei como é que é, deixa eu ver como é que estão as coisas na... Vê se é minha força ou não? Vê se? Vê se. Vê se. Paca, sabia. Também é a mesma vez aos dois. Peraí que, olha, não posso. Ah, não é de mim agora? Não sei, queres que eu tire a print? Queres que eu ponha zero pra eles téns aí? Melhor? Podia era estar aí unigando. Não, não. É, mas aumenta o meu café hoje. Tem cura cura, se alguém quer. Eu não, eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Estou vivendo que a vida é curta. Olha, Sérgio. Ai, eu gostei. Tinha helicóptero? Alguém me vir buscar? Só se apagar. Se apagar ainda... Foi. Ele entra pra tratar-me disso agora. Pá, se apagar estamos a colar cicatrizes por assim. É que... é que é o mundo a andar. Se fosse móvel é? Pai, cobrar, não? Vou morrer de pontos. É para sair nada! Calma. Eita, o Teclado é mesmo mecânico. O que? É, eu falo muito mais baixo. Mas acabou, mas... Mas acabou pelo mais baixo Teclado. Carrega ele mais devagar. Não, é bom. Nada, mano. Nada mais. É que, mano. É que, mano. É. É, eu falo muito bem. Ah! Viste que o que veste? É, eu falo muito bem. Nem, eu falo muito bem. Ah? Vem cá. O que é? Porque eu digo que é uma casa e o que não é fácil. Está para aprender. Claro, mano. Tudo cada vez. Não tem fogueira aqui. Fogueira, atendia o fogão. Não, aqui há fogueira. É minha autoridade. Não sei se é, não. Aqui. Aqui para baixo, que é, não? Eu não marquei perto. Como é que você pude tanta vida? Tudo um falho. Eu estava a batalhar com os botes. Com uma picareta. Me deu lá muito certo. Aqueles botes de Guilhão. Por que só luz agora filha da puta? Vem baixo. Esquece, eu já estou morto. É um labrego. corete tenta aprox riesgo. É um labrego. Esquece, eu não cheguei, no zero. Estou fulgando Oh filho Eu estou aqui a picareta Oh L2 da pista Ui preciso de ajuda vamos morrer Ui É o 2 é o 2 Como diz o Gonçalo é o 2 Socorro Não mano não nos vamos não está quieto Está quieto Está quieto Oh puta que pariu mano Anda para aqui Olha onde o Serge está até da Sniper Você já dá Sniper Você já dá Sniper Na Live? Não, não tem nada Não é bom Oh L3, este aqui é o 2 Este aqui é o 2 Andam bem, andam bem Já estou lá, não estou nada Não estou a ver Ok, quase Não estou a ver É só para aqui a ver É sim Ela é um pouco de pinto Muito bem viu Nós estamos aqui para comas Boa 2 Se acabar... Eu tenho que ir para acair... Não, não, não... E outra, e outra! E outra, e outra! E outra, e outra! O que é?! Ei, não perdi-se, foi jout! Eu tenho uma punida muito! Eu tomo dois gols! Man, mano! Vai! Man! Tem que irá com o juipim! F***! Eu vou ver se está a sol! Eu vou brincar por todas as... Perdoa a força, venha-se. Estás a brincar? Eu queria muito que o Rodrigo vesse como é que eu estava. Jesus. Isso, exatamente. Eu não me soube, porque eu tenho... e anda tommy c****** Porque os Tones normalmente correm mais, mas Fernão ganha um atroz mais cedo. E aí, a gente vai fazer isso. E aí, o que você sabe? É um estúdio. Já tem que virar. E aí? É um estúdio. É um estúdio. É um estúdio. Não tem nada de ver... E aí? Minha mano... Isso pode ser suficiente... Nenhum... Tão sério é verdade... Deve ter... Ele não manda aí para a Europa Você sabe, não puta Oh! Oh! Eu tenho que ir até para trás! Eu tenho que ir até lá! Oh! Oh! Ah! Não, eu não tenho... Não tinha material, se tivesse material infinito Não, mas mentia muito Melhor da puta, ficam todos assuro Ah não, mais ou menos O rato que eu vi daí era bicho? O rato que eu vi daí era bicho Mas é brincadeira? Conseguimos mudar a sensibilidade no próprio rato? É um grega, mas não é que eu não faço nada Você tem de posencação de alguém? Se eu dei pra você, porquê é que eu tenho? Isso é algo que é simples Você está a fazer o jogo? De... Você quer fazer lives do jogo Hitman O que? Você quer fazer lives do jogo Hitman Eggman? 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 Isso é maravilhoso. Posso ver o que é fixe? Não, não sabe. Veis maravilhoso? Não importa. Não importa. E o país é muito louco. Está bem. Está bem. Ei. Estás brincando só. Ei, eu... Ele vai me pagar essa cara a gerar desta merda não? Ei, prova de Azul ou não? Não, é uma culpa de Azul ou não? É algo por aqui. Este garoto só deve vai fazer a caixa... Eu rei desta merda ou pode? Provo. Olha só por uma Majestad. Que? Missão. Já estava marcado, não tinha nada que marcar por cima. Ah, ok. É isso, é isso aí. Você vai? Ah, já. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu não estou com o André? Sim. Ele não é o André, é o... Como é que se chama o outro? Ele não estava com o André. O Afonso. O Afonso. E vamos. Oh, que caralho. Isso é mais 10, isso é mais 10. Já ia para aí em 10. É. Em 10, não digo, mas para aí em 5. Fox. 3x6x3 Minir Dark responds Se fosse necessário Tânia bagunça Eu tenho que ir para um alimento mal, hein? Olha a mãe! Não! Suu suu suu! Me perdi! Puta de pan! Pan Pan Pan! Olha a pan dessa puta! É isso mesmo Tentar Como vocês? O que é que dá a sair? O que é que dá pra pegar? É isso mesmo Ah, não. É isso mesmo É isso mesmo Não, eu já vi! Que, 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 que! Oh, é isso! Não, 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 não Opa, Lão! Ah! Já foi! Não foi, mas deixa eu ver se eu fornei Ai ai É, mano E não trocas de coisa? Não, mano. Estás trocando as mães e as mães, mano Espera aí, mas... Sejam mais mães, mano Encontrei... Tenho tempo para ir, sei que há mais anos Encontrei isso Ali, filho da puta Eu vou usar esta merda Tentei... Tenho para ir quê? Tenho para ir... 3, 4 metros De led 3 ou 4 metros de led Tentei meter pela parede Só como é que ele é velho, já tem muitos anos Foi perdendo a qualidade da coda, está-se a ver? E caiu do teto E eu, filho da puta Arranjei, arranjei, tipo Meu vida faz, tipo, uma descida E eu meteria pela tampilha E dá para eliminar mais aumentos E o problema é que só dá branco Mas aquilo aqui é um espelho atrás É... É... Que mais... É... 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 Não é... Não é... E mandei vira de um alerta de pressa, uma, 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 ou seja, para trocar a cor. Ah, eu quero alerta, é para trocar a cor, mas quero meter pelo quarto todo. No set de todos. Mas é caro, não é? É caro? É, acho que é 15 euros. Ah, vai abaixo aos 5, já reservarás. Não sei. Tem que ver. Não sei se o meu pai chega, vou ver se arranjo. Quando ele estiver cá, vou ver se com ele vier alguma merda. Arranja alerta, para aqui. Azul, corroma de cor, azul, amarelo, cor verde, cor de vou refugir, veja se merda. Nossausta, não para fora para colocar alguma coisa, não guarda para correr. Especialmente uns espe faudros. Será? É um exemplo tipo de ajuda para chegar aqui enquanto cucumber. Frank está com trás de lekker no peito. Vamos lá, irmão. Paran, em o tempo. Vamos lá, desligar? Vamos lá para dar o aqui no quarto todo. Estamosρούando o eu posso deixar a ôn 어머n. Ah, é um dano no quarto. Ah, dá-me tratar do escritório, mano. Tipo, automáticos no escritório. Não é, vai, nada, não. Claro, não passa bem breve. Não é, Gonçalo, também breve. O este tem mais cores RGB com o meu quarto. Para que lado é RGB? O puto do rato é RGB? Já é uma puta. É uma pambuzinha no caralho. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou dar um pouco. Ah, outro corte Quase que me entregaste ao gás E ai? A meca! Que as vais? Ponto Eu já vou, eu já vou, eu já vou, eu já vou Eu já vou, eu já vou 5 segundos Não, 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 não. Olha o caviote que está fechado. Não. Ai. Não tinha um materialzinho. Tudo é o 2 do pis, agora? Parece que é o 2 do pis, agora. Eu gosto de brincar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Se o pai vai vir, já vai parar de jogar. É verdade. É bom, mano. Eu tenho mais a jogar, tipo. Olha o pouco no avião. Tá bom. No dia seguinte, não tenho que pôr a PC para ir para a Zaga trabalhar com ele, mas... Tem problema no meu país. O quê? Quais é que você vai fazer? Não é preciso. Eu vou porra a cara aí. Eu vou porra a cara e o cara está a tentar. Eu vou porra a cara, mano. Deixa eu ver as covas que eu vou tentar começar, mano. Que que era, então, né? É só um maulia que eu não queria tomar a cara. É só um maulia que eu queria tomar. É só um maulia que eu não queria tomar. Tchau. 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 Que grande novela. Tchau. 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 Vamos para cá. Tchau. 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 Não consigo ver nada. Não. Não. Isto não. Isto não. 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 Mas não. Escondem-me. Vem para trás Vem para trás Você sabe não é a primeira que eu estou com menos vida? Não, eu estou a 24 Eu estou a 18 Você está com o sol? 6 2 O que é que eu sou? 3 4 Agora eu não tenho a hora do que eu quero Vamos logo ao cofre, está aqui o cofre do autoestino Pai, eu não estou preocupado com o cofre Não Eu não estou preocupado com o cofre para ganhar a vida? Não Aqui cara, temos aqui também, é com o cofre Você está preocupado com muitos lugares do autoestino? Não foi Sentindo Vamos a um cofre rápido Deixa eu não Pegue Fese O que você acha? Tem que tomar a cara, a gente vai. What? Ai, sai, sai, sai. Oh, eu morri. E você vai? Não vai. Mano, como é que estou dando tanta vida? What? Não, não, não. 80, 80! Jesus! Meu Deus do céu, o que é que nós fizemos aqui? Vamos, está aqui o kit! Viramos tudo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Pede, pede! Primeiro, primeiro! Cento e cinco, cento e cinco, cento e cinco! Não me enxergue! Tem, não me enxergue! 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 Alguém, se quiser alguém isso! Se não, eu levo! Não me enxergue! Vamos, vamos lá! Alguém tem minis! Vá, 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 vá! Tem que ir sobrar! Tem que ir sobrar, mano! De aqui! Tem que ir sobrar! Vá, vá, vá! Alguém pegou... Alguém pegou alguma coisa! Tinha... Tinha um... Vira, vira! Tirando um jogo de Scorpion... Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Tinha que ir pra fazer falta! Vira, vira! Tinha um jogo de elevator! Eu tenho esse aqui. Eu já tenho! Não tenho melhor! Quer dizer, não tenho, Marcelo! Não posso levar! Vamos embora! Vem embora! Vem! Não tem helicóptero... Aí! Trás aí, traz aí... Eu quero ir aí! ARGH! 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 O que é isso, mano? O que é? É a coisa mais escarra do que tem. Está ali uma coisa gruda, caralho. Mas eu sou fruta portuguesa. Estava lá buscar. Pegaste, pegaste. O que? O que? É a bot ou a bot a andar de barco para casa? Mas então era muito maus. Era muito maus, mas não a botes. Eu vou buscar... O que é coisa bruta? Eu vou buscar se você está para pegar. Fatiar. 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 Muito bem. Eu vou fazer os roubantes. Temos todos os itens bítimos. No final, para matar o ultimo, damos todos os itens míticos. E depois empreste o meu gruto, mano. Pega, usa isto. Usa. Usa. Temos para pegar os propósitos. Ele vai ficar no meu gruto. Então? Está bom. Temos... Não. Alguém tem cheques certos? Não. Eu vou... Agora... Deixamos todos os itens míticos Vou deixar ele aqui para trás Ou não, vou levar Não, vou levar para trás É isso mano Vou deixar ele para trás É bem mano Deixamos todos os itens míticos Pois o último vai ser que vou trazer todos os itens míticos Ah, não sei o que está fazendo Ah, não sei o que está acontecendo Ah, não sei o que está acontecendo Ah Já disse que aqui Nós nos podemos usar a lá Não sei lá Ah Não vai ser a manha. Não vai estar tranquilo. Vamos não pôr. Isso é isso.. Não vai estar mal. Não vai estar mal. Não vai estar mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer barulho. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse cara. Para fazer barulho. Vamos lá. Vamos lá. Estou todo mundo bem melhor em nós Pois que é isto? Aqui gás já Não é bote Este é bote Este é bote, mas tem um parede Tem um parede e fugiu Fugiu ou não? Vem em direção a mim Oh outro, vamos ao lado Prêmio? Aí ó, veio o homem Não sei, o bote começava a usar Tipo 5 Estou bem Não, não, não nos coroem aqui Eu vou por cima delas Eu acho que é que ela estava à frente De frente De frente Quarenta é outra não? Temos que apanhar esta droga e ir embora Temos que apanhar esta droga Temos que apanhar esta droga Não, não estou por aqui Vamos para o set Mas esta é uma coisa que eu estou com o gol Tem um gás de caminhão, cuidado Temos que apanhar esta droga Temos que apanhar esta droga Tem um gás de caminhão, cuidado Temos que apanhar esta droga Temos que apanhar esta droga Eu tenho 15kg Eu vou fazer 15kg O outro Só tem 4? Só Ok Eu não tenho mais nenhum Ah, é a mulher Claro que ela tem uma mulher A doida que está essa merda Eu tenho todos os paredes Eu tenho todos os paredes Ou podemos tentar mandar passeios Perra aí Eu tenho grandegebaut É titelizante aqui Boa Boa Paraí, peraí Deixa 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 Camere Cáme Abre esta merda Deixa, deixa eu matar o gás Vamos matar o gás caralho PAAAA I can get. I can funnel. I can resume. Masthere você também tem outro vídeo com A A A A. Mas não tá agora. Então, você pode ver o vídeo com A A. Volte você nãoienza não vai, então eu vou Теперь drops. Eu também posso ligar? Ah? Eu também posso ligar? Ah, vai, diga-la. Olha, olha pra isso, tia. Eu não vou ganhar mais periódicos, oi? Só estou indo embora. Não, estou aqui. Fiquei forte, fiquei aí, já. Acá. Acá tá? Roar. O, mano. Faz, ses... How nunca falaram? Não, 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 não. É isso aí? Ah, e isso aí? Olha, você pode ir pra isso? É tudo bem, eu posso ir. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Não sei. Vamos lá. como é que se faz? um pouco um pouco será que não se tem que fazer com as sementes? hum 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 tanto vibrar caralho não sei lá hum ai já mora hum 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 a minha poupa é seu, você sabe ah puta que pariu, vou financiar estes gajos ah de caralho o que é que vai ser iniciado? hum hum um grupo o que é que vai ser? não é, mas pelo força não tem nada hum hum eu não sei hum 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 O que é isso? 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 Muito mal, muito mal. Muito mal ou muito bem? Muito mal? Não, é mal para nós. Ei, estou fudido. Estou com 10 a 3. É o 2 de pizza. Não. Fui-me a dançar. Não. Fui-me a dançar. Outra vez a dançar. What the fuck? Mata-feira, puta. What the fuck? Eu pei-me doi-me a dançar. Ai, Jesus. Puta do céu. Consegui pôr-me a dançar duas vezes, seguidas. O tu ou o fã ou eu vejo? Eu. A mim próprio. A tentar pôr-me a dançar o outro. Os outros dois. E tu ainda. Estou a ver se posso acertar elas de novo. Quando começas a apresentar um jogo novo e começas a apresentar tecla a tecla. Tipo. Saltar. Vai. Eu vi-me a uma merda. Sempre um pouco com sofrimento. No. Quando que vem vc uma visita, o que? Sim. Não vc. Não vc... Não vc... Não vc, não vc. Não vc. Não vc. Vamos. Vc. Oi bot. vai bot vai bot as Aço! Ah, na casa é! Bote! Não pisa! Não, não, não! Bote! Ele está morto! Eu nem posso não ser me decepcionado! Quero um escudo, mano! Bote mal! Eu tenho! Eu não quero voltar para ele! Cal! Ele está morto! Eu não quero voltar para ele. Ele está morto! Ele está morto! O que é isso? Não há nada que ver. Espera, deixa eu ficar um pouco aqui. Paraí, paraí, paraí! O que é isso? É isso. É isso? É isso? É isso não. Troca, 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 por isso. Passa. Amém. Não. Está aqui, Minas? Eu... Deixe a Manifestal, não. Wow, se cancro mesmo com essa merda Eu vou virar o cancro Vem cá me a ver agora Tá Vem cá, neste carro não vim com ele Já não é novo Mas é Eu vou me anterrolar, porque eu quero saber Como você seza? Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! É essa a fish Bring down Vamos Não, não, não. Aqui em baixo. Hã? É o bot. Friquilos não, mano. Estava a testar. Olha, uma snaprazinha. Estava a ser. Eu posso salvar. Estava a pesca. É grande a música. Como é que faz isso? 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 É que faz isso. É que faz isso. Eu tenho que procurar muito forte. Cadê que vai pagar um quanto? Ou para todas as músicas. Você já subiu dois? Está quieto. Agora pagar os cantores. Porque não tem música na flor. Não tem música. Estava a ser. Não tem música. Isso é muito. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Mas eu tenho que pagar. Agora eu tenho que pagar. Eu não sei o meu filho. Oh boy, oh boy, é que velha a foto, hum. Posso? Posso? Ah, ele pode parar nos galhos, por favor, hein. Ah, tem um? Pois, aquele que não deixava a foto. Pronto. Está aqui, caralho? Não pode estar, mano. Não, está para mirar nós aqui. Ah, foda-se. Vem agora, caralho. Cura, caralho. Não vai ser a gente... Ah, vamos só. Não, não. Vem vinha. Já encontrou. Foda-se. Vem a kurz. Ah, vem, vamos. Tudo podemos Ordurbaros, tudo podemos. Vai estar. Vamos Trubać. Trubzieh, enorme. Foda-se. a boca dele não é stress não só fez agora não só pegue Andalá, Ambalá. Vamos ver se a gente final não é você. Cheau as pessoas. Cheau. Cheau, porque também é bom. A gente vai lá. Tá fazendo aí, viu? Viu, mano? Vou. Vou. Ves lá, tá vendo? Eu estou lá, é? Ah, pois dá, mas... Vou também lá aqui, né? Pode ir lá. Já. Cheau as input. Ah, mas isso aí é que reclamou. Não. Ei. Cheau as input. Obrigado.